Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024. Eu tinha experiência, eu tinha comprovação, eu era MEI lá no Brasil. Meu visto foi aprovado dia 5 de fevereiro. Então, tipo, foi relativamente fácil pra mim por causa disso. 11 dias depois, migração aprovou. É um processo como qualquer outra profissão. É um processo como qualquer outra profissão. Música Música Terminei por aqui. Cansado Vou adiantar aqui pra poder ir lá no countdown Que agora eu tenho Uma hora pra chegar no estúdio Então eu vou correr, vou no countdown, comprar umas coisas Depois eu vou pra casa me organizar E vou pro estúdio Pronto rapaziada, já tô aqui saindo de novo Vou pro estúdio agora Assim que eu chegar lá Assim que eu chegar lá eu vou ter que organizar as coisas pra tatuar E eu vou mostrando a vocês o processo, fechou? Vambora E aí rapaziada, acabei de chegar aqui no estúdio Tava dizendo a galera aqui que eu iniciei o vlog e tal Aí Semi tava dizendo aqui que eu tenho que gravar tudo E essa é Semi inclusive Ela é aprendiz aqui no estúdio, ela é Kiwi Então, enfim, ela não fala português E aqui é André O boss de todo mundo Enfim, já tá fazendo o desenho ali que ele vai tatuar E eu vou organizar a minha bancada aqui A Semi já botou o plástico aqui pra mim nessas paradas Aí eu vou organizar a bancada E esperar o cliente chegar pra dar o grau Hoje vai ser uma lapadinha legal E o que você vai dizer? As palavras boas boas As palavras boas boas? Sim, você pode dizer É como bicha Bicha? Mano, o Semi é tão engraçado Tá aí, ó Bancada montada Agora é só esperar o cliente Braço E peito Dá pra ver aí direitinho 10h30, ele vai chegar de 11h Então Já tá tudo pronto Eu só preciso imprimir o trampo E quando ele chegar, colar na pele Então, enfim Vou dar o time aqui E assim que eu for começar Eu mostro pra vocês aí de novo Já é? E aí, rapaziada Demos uma parada aqui Demos um break Quer dizer, esse é o segundo break no caso Agora vai dar 4 horas da tarde E, enfim Já temos 4 horas de sessão Quase 5 horas de sessão E, enfim Falta mais uma horinha e meia pra terminar Daquele jeito Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aí A bita luta A bita luta Olha o boy aí Olha o Manoel, isso aqui também Vou me organizar aqui pra chegar Enfim, tô com fome, vou fazer a minha próxima refeição Eu já treinei hoje pela manhã, como vocês viram aí Agora é só ler Eu tô lendo, voltei a ler livro Enfim, quando eu sair daqui eu explico pra vocês direitinho Vambora Fala rapaziada, próximo dia Hoje já é sábado aqui agora Acabei de sair do estúdio, a gente fechou mais cedo hoje E mano, eu ia finalizar o vlog ontem mesmo Só que eu deixei pra pegar o final de semana também Porque aí se eu for fazer alguma coisa Eu já mostro aqui pra vocês também E enfim, finalizo o vídeo Tô indo pra casa agora, vou me organizar lá Se aparecer alguma novidade aí, alguma coisa Eu acho que eu vou dar uma volta lá no centro Eu filmo pra vocês lá Paro pra trocar uma ideia com vocês E eu tô aqui na parada de ônibus Porque eu ainda ando de busão, infelizmente Inclusive eu não ia contar Mas se Deus quiser Tá pra acontecer uma novidade aí Em relação a isso, ao meu transporte Daqui a duas semanas, três semanas Se tudo der certo Eu acho que eu vou conseguir pegar um carro Não vou falar nada sobre agora Porque se eu pegar eu vou postar um vídeo Vou fazer um vídeo sobre Mas enfim Se Deus quiser essa situação vai mudar aí E é isso Vou pegar o busão aqui Vou pra casa E vou atualizando vocês aí Tamo junto Fiz minha barba Já que eu não consegui cortar o cabelo Tô saindo de casa de novo agora Pra finalizar o vídeo Eu decidi que eu vou explicar a vocês Como é que tá funcionando Como é que eu tô lá no estúdio E... Anyway Vambora, eu vou explicar pra vocês agora Então rapaziada Tô aqui no centro Acabei de chegar aqui E enfim Sem mais delongas Como é que eu posso começar Eu não escrevi roteiro, tá ligado? Mas como vocês viram Eu tô trabalhando no estúdio Como tatuador Eu peguei o visto lá Hoje é dia 20 Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024 O meu visto foi aprovado dia 5 de fevereiro Eu graças a Deus peguei 5 anos Então eu tenho até dia Até 2029 Dia 5 de fevereiro de 2029 E... Enfim Como é que funcionou? Eu já sou tatuador há quase 6 anos, tá ligado? Então tipo Eu tinha experiência Eu tinha comprovação Eu era MEI lá no Brasil Eu passei os 4 anos 4 anos Pagando O MEI, né? O CNPJ Então tipo Foi relativamente fácil pra mim Por causa disso E aí Como é que funcionou? Quando eu cheguei aqui em 2023 Eu fui lá no estúdio Tipo Eu cheguei em fevereiro E aí eu fui lá no estúdio No mês 4 Eu acho No mês 5 Não lembro exatamente Conversar com o André Pra ver se ele tava dando visto E tudo mais André é o dono do estúdio E... Aí ele disse que tipo Ele tava no processo Pra acreditar o estúdio Mas ainda não tava dando visto E tudo mais E como eu cheguei como turista Aí eu não conseguia trabalhar lá Tá ligado? Eu não conseguia É... Enfim Fazer uma estatua lá Porque eu tava como turista Eu não podia trabalhar E aí eu esperei até novembro Porque eu peguei o WHV Dia 10 de outubro de 2023 E dia 23 de novembro Foi aprovado E tudo mais A imigração mandou o documento pra mim Do meu visto E tudo mais E aí acho que dois dias depois Eu fui lá no estúdio Falar com ele Dizendo Ó mano Já sou o WHV e tal Eu poderia começar a trabalhar aqui E tudo mais E aí ele disse Então mano Por pura conhecidência E sorte tua O estúdio já tá acreditado Eu acabei de aplicar o visto pra Carol Que é a tatuadora que trabalha lá também E eu tô com um token aqui Já pronto pra aplicar um próximo visto Então Vamos começar Tu faz o trial aqui De dois meses E se tudo der certo Se a gente se encaixar Eu aplico o teu visto Aí eu demorou Então tipo Eu tava trabalhando como pintor Nesse... Antes de ir pro estúdio E aí É... Eu passei esses dois meses e meio lá Completou três meses Eu acho Quase três meses Aí a gente deu entrada Fez a aplicação do visto E tudo mais E... Dia 5 de fevereiro agora Foi aprovado o visto É... No caso novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Foi isso mesmo Três meses depois Ele aplicou meu visto Dez... Acho que dez dias não Deu... Foi dez dias Onze dias depois A imigração aprovou E me deu cinco anos de visto Bem resumidamente Foi isso que aconteceu Eu passei alguns meses esperando Pra poder começar a trabalhar lá no estúdio E... Enfim Tô lá agora Fazem... Três meses agora Quase quatro meses que eu tô trabalhando no estúdio Não Três meses e um pouquinho E... Enfim Tô muito feliz mano De verdade Tudo se encaixou da melhor forma Tá ligado No mesmo período Eu consegui arrumar uma casa legal É... Enfim Peguei o visto Se Deus quiser Vou conseguir comprar um carro pra mim E... Enfim Em resumo É basicamente isso Foi basicamente assim que rolou Tá ligado Mas... O processo de aplicação E de tudo mais É um processo como qualquer outra profissão Tá ligado É... Tem muita gente que perguntava Mano Tatuador dá visto Tatuador dá visto E tudo mais Dá visto E é exatamente igual Qualquer outra profissão Você precisa ter experiência na área Você precisa ter o inglês É... Você precisa ter a comprovação Pra... Pra... Enfim Pra imigração ver que você tem experiência E tudo mais Eu criei um portfólio pra mim Tá ligado Tipo Separei Sei lá 70 artes 70 tatuagens Que eu já tinha feito É... Separei num PDF Junto com todos os meus documentos E mandei pro advisor E aí ele enfim Mandou pra imigração E tudo mais E... É... Como a gente já esperava A imigração aprovou super rápido Não passou nem 15 dias E deu tudo certo Então É basicamente isso Como vocês viram aí no início do vídeo Essa tá sendo a minha rotina aqui Tá ligado Tipo Eu tô acordando Como o estúdio eu pego de 10 da manhã Até 6 da noite Eu tô acordando E indo logo pra academia Porque... Normalmente eu chego muito cansado Tá ligado Inclusive teve um dia desse Que eu peguei uma tatuagem pra fazer Eu terminei a tatuagem de 1 hora da manhã Tá ligado Então tipo Eu já sei que não vai dar pra eu ficar treinando de noite Que é o horário que eu prefiro Pra falar a verdade Aí eu tô treinando pela manhã agora É... E tô gostando Tá sendo legal treinar pela manhã Porque meio que já livra Tá ligado O dia Então tipo É isso Não tem muito mais o que falar Agora são... 6 e 9 da noite Hoje o estúdio fechou mais cedo E... Enfim É isso É assim que tá sendo a minha rotina agora É assim que tá sendo a minha vida nesse momento E... Caso vocês queiram Que eu fale mais detalhadamente Tipo Todos os documentos que precisa Qual o valor do advisor Qual o valor pra pagar a imigração A... Sei lá O nível de inglês que você tem que ter Enfim Se vocês quiserem Que eu fale só exatamente Sobre como é aplicar o visto E tudo mais O processo mesmo Deixem aí nos comentários Que eu faço um outro vídeo Falando sobre isso Só sobre visto Como é pegar um visto E tudo mais E... E é isso Eu tô aqui No centro Em Brito Marte Eu gosto de gravar aqui Porque é legal Ó O sol tá Já Não tá indo embora não Mas já tá fechando Eu não sei se vai chover ou não Porque Tá anoitecendo de 9 da noite aqui Então vai ter muito tempo de sol ainda Mais 3 horinhas de sol E é isso Eu vou dar um 10 aqui É... Vou... Vou organizar mais uns Takes aqui Que eu tô fazendo uns shorts também Inclusive Deixem ideias de short aí também Que vocês querem ver Tipo Alguma informação rápida De um minutinho Tá ligado Porque eu vou começar a postar short também No canal E... É... É isso Vocês viram aí Como tá minha rotina Como tá meu dia a dia E... De segunda De segunda não Porque eu folgo domingo e segunda Mas de terça a sábado Essa é basicamente a minha rotina Tá ligado Quando eu chego em casa Depois que eu largo Eu tô dando uma lida Eu comecei a ler de novo E... Aí eu edito algum vídeo Ou enfim Faço alguma coisa que tem que fazer E... É isso Tô bem focado na academia também Eu tô fazendo uma média de 6 refeições por dia 5 a 6 refeições por dia Já ganhei 8 quilos Eu voltei a treinar dia 29 de dezembro Já ganhei 8 quilos Então... Enfim Minha vida agora tá como era no Brasil Tá ligado Trabalho, academia E... E casa basicamente Por enquanto né Porque eu não tenho um carro ainda Quando eu pegar um carro Eu vou tentar sair todo final de semana Pra gravar um vídeo novo Seja de um rolê Seja explicando alguma coisa Seja um daily vlog Tá ligado Então... É isso Eu não tô pedindo muito Mas eu lembrei agora Porque o alcance do meu canal Tá bem baixo Tá ligado Depois que eu perdi os vídeos aí Eu percebi que o YouTube Não tá entregando meus vídeos mais Tanto que o último vídeo que eu postei Não teve... É... Um alcance legal Tá ligado Foi horrível pra falar a verdade Então rapaziada Se vocês querem que eu continue com o canal Se vocês querem fortalecer aí Deixa um comentário e um like Pro YouTube entender que meus vídeos Ainda tão relevantes Tá ligado Pra me ajudar nessa... Nessa... Nesse alcance Nesse engajamento aí Porque... Enfim... Eu tô um pouco desmotivado Com esse desempenho do meu canal Mas eu não vou parar Eu vou continuar Mas aí eu preciso também Da ajuda de vocês Tá ligado Da força de vocês Porque... Eu faço o meu trabalho aqui De postar E vocês me ajudam aí Comentando Tipo... Interagindo com o vídeo Pra aí sim o YouTube Começar a entregar mais o meu conteúdo Fechou? Então é isso Deixa um comentário aí Um like Se vocês quiserem saber alguma coisa Se vocês tiverem alguma curiosidade Deixa aí também nos comentários Me segue lá no Instagram Esse aqui é o meu arroba O meu profissional E o meu pessoal E... É isso Obrigado por assistirem até aqui E... Vejo vocês no próximo vídeo See you Tchau 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 Tchau